Está afim de ganhar uma grana extra? O Tik Tok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Gente, se eu desenho bonito, me segue. Se eu desenho feio, dá um coraçãozinho aí. Mano, eu acho muito bizarro quando a gente fala uma palavra, ela começa a soar estranho, então a gente repete várias vezes até ela voltar ao normal. João, olha que lindo isso aqui. Que linda essa pedra, 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 pedra. João, até dá substituir por ro... Segura que eu estou quase lá, pedra, 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 pedra. E no meio do caminho tinha o quê? Não sei, uma pedra, 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 pedra. João, dá para trocar para o ro... Mete essa rocha no cu. Eu fazendo alguma coisa frita. Ai, socorro! Tomara que não espirra em mim. A minha avó fazendo uma coisa frita. Deixa eu testar esse óleo. Hum, tá bom, pode usar. Calor, né? Acho que eu vou fazer um brigadeiro. Nossa, que fria. Acho que eu vou fazer um brigadeiro. Escureceu. Acho que eu vou fazer um brigadeiro. Que sono. Acho que eu vou fazer um brigadeiro. Hoje eu estou tão feliz. Acho que eu vou fazer um brigadeiro. Eu estou arrasada. Acho que eu vou fazer um brigadeiro. A Lua, você é um idiota! Lili, tirando foto, fazendo um puzzle, achando que é gostoso. Lili, Lili. Minha velha, tu tá muito estranha hoje viu, o que é que tu tá aprontando aí hein? Antônio, eu sei que tu não merece, mas eu fui na bodega hoje, comprei um Presta Barba, depilei, passei um hidratantinho, pra gente fazer as passes hoje, tá? Eu sei que você não merece porque você me faz raiva, mas hoje vamos ter uma noite bem quente de amor. Oxi, já tá subindo já, que volume é isso aqui no lençol? Mãe, eu tô com medo. Katelyn, o que você quer aqui menina? Eu tô com medo dos brinquedos, eles ficam olhando pra mim o tempo todo, não deixando eu dormir. Eles ficam olhando pra mim os bonecos, deixa eu dormir aqui. Medo de que menina? Não, você perturba viu Katelyn? Eu acho engraçado que você passa o dia inteiro com os brinquedos, aí quando é de noite fica com medo dos brinquedos. Como é que pode um negócio desse? Você escolhe uma bunda que é feia, aí quando é de noite fica se assombrando com ela. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mas me diz uma coisa, quantos quilos você acha que tá todo mundo ganhando por aí? Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Opa, isso aí, cancelaram minha netflix só porque eu não paguei. Chiquinho! Mimi? Cheguei. Chegou? Cheguei. Peraí, chegou de onde? O que é isso aqui mesmo? Eu comprei, ué. Tu vem de onde? Do mercado, né? Do mercado? Sim. Mas me diz uma coisa, tu pagou isso aqui com o que? No cartão. Ah, mas foi no débito, né? Não, no crédito. Foi no crédito? Foi. Valei minha filha, então não devolve. Pelo amor de Deus, leva. Leva com tu. Não, não deixa aqui não. Pelo amor de Deus, pode voltar para trás. Pode voltar para trás. Deu que me livre. Tu é doida. Puxa. Leva. Valei meu Deus. Não. Deu que me livre. Só eu sei as contas para pagar final do mês. Pode levar tudo. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem então onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. Deixa essas mangas para lá, Regina. Eu disse que ia dar merda. Eu disse que ia dar merda. Bem você falou boca do cão, meu Deus. Ai. Não dê risada não, minha filha. Não dê risada não, que diabos quero. Você tá acordado até agora? Não. Desculpa, pai. É que eu... Eu tava tentando dormir, sabe? Mas... O que aconteceu? Veio uma ideia na minha cabeça que... Eu não consegui deixar passar. Eu precisava saber como o mundo ficaria se ele fosse todo quadrado. E aí eu resolvi testar. Aham. Sabe é que eu tenho essa afeição pelo estudo, entendeu? Eu gosto de testar as coisas assim. E aí eu... Tentei. Pô, meu filho. Não, tá tudo bem. Desculpa. Eu vou... Eu vou sair aqui. Eu vou deixar você ir fazendo aí. Tchau. Obrigado, pai. Obrigado. Aí, rapaziada. Voltei. Quem vai pro Nether comigo? 73. 74. Uau. Me apaixonar por quem mora lá na puta que pariu. Já quero e... Valeu. Super beijos da Isa. Eu nasci dançarina. Sou dançarina, graças a Deus, de berço. Como Michael Jackson, né? Dançarina de berço. A Madonna também, dançarina de berço. Sabe? A Beyoncé também de berço. Fala assim, as pessoas que eu vi pequenininho pelo clipe, né? Eu come... Ó, mágico. Aí, tutorial pra vocês hoje. Como sair com a barriga trincada em todas as fotos. Bota uma pra frente, dá uma viradinha e vai pra academia. Eu com a minha melhor amiga. Tu é uma vaca mesmo, né? Não vale nada. Eu já falei que tu não vale nada. Bom dia, piranha. Ah, vai tomar no... Fala, projeto de Deus que deu errado. Se tu fizer isso, eu vou dar na tua cara. Eu só vou se tu for. E tu vai nem que tu não queira. Eu com quem não gosto muito. Bom dia. Pura biséquio. Posso pegar um copo d'água? Gratidão e amor no seu coração, viu? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Você vai ter. Cara, quando eu te pegar, você vai ver do que eu sou capaz. Você tá ferrado. A noite é toda nossa e você não perde por esperar. Já comeu o pão com milagreco? Então. Aí tipo assim, ele começou a me sondar, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí? Você vai ao show? Aí eu peguei e falei assim, vou. Aí ele pegou e falou assim, eu também. Aí eu peguei e falei, assim, tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, e aí, ó. Aí eu peguei e falei assim, nada Aí ele pegou e falou assim, caraca Aí eu peguei e falei assim, fala sério Aí ele pegou e falou assim, demorou Papo super profundo, cara Tchau, amor Te ligo depois Tá bom Desculpa Foi nada, não Tranquilo Tchau Tchau Oh, não tem geladeira em casa, não? Ah Ah Do you know anything from the fridge? Can't get the mustard Yeah Thanks Can you finish my refrigerator for a cabra? If you say so Oi, mãe Oi Tchau, pai Tchau, prof O que foi? A gente precisa conversar Você não vai terminar comigo porque eu coloco feijão embaixo, né? Feijão embaixo é inadmissível Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti